Quando ouvimos a palavra ditadura, pensamos primeiramente na Coreia do Norte e no Chile nas décadas dos anos 70 e 80, ou na Alemanha por volta dos anos 40, e Rússia, Cuba e China também fazem parte da lista. Na verdade, é bastante raro que um indivíduo exerça poder absoluto e incontrolável em um estado. As ditaduras também são aqueles estados em que o grupo de pessoa exerce o poder, assim por exemplo, um partido único ou um regime. O essencial é que exista uma base legítima e constitucional para essa autocracia, por meio da qual o sistema autoritário possa se estabelecer e operar sem restrições. Um total hoje em dia de 59 países em todo o mundo são atualmente considerados sistemas ditatoriais. A pergunta é, o que é uma ditadura? De acordo com o dicionário, ditadura é um governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, com supremacia do poder executivo e em que se suprime ou restringe os direitos individuais. Praticamente, as restrições dos direitos individuais caracterizam uma ditadura. Países com uma ditadura são fáceis de ser identificadas, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão e sem nenhum direito civil respeitado e uso de forças militar como força de coerção ao povo. Ditadura praticamente é uma forma de governo em que o governante, quer seja presidente, rei e primeiro-ministro, exerce seu poder sem respeitar a democracia, ou seja, governa de acordo com suas vontades ou com as do grupo político ao qual pertence. Na ditadura não há respeito à visão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O ditador costuma exercer os três poderes absolutamente. Controle da oposição, prisão, opositores políticos, controle total de sindicatos e tudo aquilo que respeita a quaisquer direitos humanos fazem parte da Pandora. Para poder entender o nível máximo da tortura, devemos conhecer e entender também os níveis que a compõem. Ditadura não sai da democracia para o comunismo diretamente. Precisa respeitar alguns níveis cruciais, que para muita gente não difere muito já que na mesma população não deixa de ser a vítima. São três e o fundo do poço é o centro do vídeo de hoje. Um regime híbrido é um tipo de misto de sistema político frequentemente criado como resultado de uma transição incompleta de um regime autoritário para um democrático. As autocracias moderadas estão em uma situação um pouco melhor. Aqui também a democracia está ausente. Mas a liberalização está começando. Portanto, as queixas e o tratamento desigual já podem ser descobertos. Entretanto, ainda há uma falta de função para exercer influência. O nível mais alto de uma ditadura é a autocracia rígida. Ela concentra o poder em um lugar central e, acima de tudo, impede qualquer direito à liberdade e à igualdade. Os órgãos de controle também não são dotados de poderes adequados ou nem existem. Agora que definimos cada nível, vamos conhecer os países mais ditadores do mundo atualmente e saber quem são os seus governantes. Na verdade, veremos o top 3, mas alguns bolos. Cerca de 34 milhões de pessoas estão atualmente abaixo da linha da pobreza no país. O número quase dobrou entre 2020 e 2022. Segundo o especialista, dizem que é uma situação desastrosa. Anos após a retomada do poder pelos talibãs, a crise econômica, social e humanitária leva a ajuda o afegão a deixar o país em massa. Para ter ideia, 1,6 milhão de pessoas desde 2021, o que representa 4% da população, segundo a ONU. Diante do recuo dos direitos, ao menos uma mulher se suicida por dia no país. O modo de governo brutal e inadaptado provoca a decadência do Afeganistão, um regime constituído por radicals islâmicos sem conhecimentos tecnocráticos e uma liderança de um mula quase invisível. Haibatullah Hakudzada A economia afegã, já abalada por décadas de guerra, enfrenta uma crise após anções e o corte de bilhões de dólares de ajuda internacional desde a retomada de poder pelo regime talibã. Haibatullah Hakudzada é um estudioso islâmico afegão, clérigo, jurista e atual líder supremo do Afeganistão. Ele lidera o talibã desde 2016 e chegou ao poder com sua vitória sobre as forças apoiadas pelo ocidente na guerra de 2001 a 2021, quando os Estados Unidos abandonaram o país em 2021. O Afeganistão é um país sem litoral no sul da Ásia, a oeste das montanhas dos Himalaia. O país tem uma área total de 652.860 km². O Afeganistão é, portanto, um dos maiores países da Ásia e o 41º maior país do mundo. Apenas uma proporção relativamente pequena da população, que equivale a 27% vive em regiões urbanas. O Afeganistão lidera a lista com um índice de 0,03, que quer dizer muito. A história do país é marcada por uma devastadora guerra civil e fragilizada política militar e econômica. No poder de 2011, o presidente Salvaquer, da etnia Andika, a maior grupo épico do Sudão do Sul, teve como vice-presidente o rival Rick Machar, líder da segunda maior etnia, os Noé. Alguns pontos explicam as rechaduras na administração KIA e o início da guerra civil. Primeiro, a instabilidade do partido do governo, o presidente ignorou o gabinete e passou a tomar decisões a partir de conselheiros de sua cidade natal. Segundo, em paralelo a esses problemas internos, o crescimento do número de violações aos direitos humanos por parte do regime teve um crescimento verde e finoso. Terceiro, duas ameaças às sobrevivências políticas do presidente que o fizeram demitir em meados de 2013 e macharam todos os ministros do governo. Por um lado, a liderança do movimento e também partido CPLM passou a ser alvo da disputa. Por outro, a corrida presidencial para as eleições de 2015 começou a ser cogitada pelo líder Nuer na altura. Salvaquer Mayardit é um político que tem sido o presidente do Sudão do Sul desde a sua independência em 9 de julho de 2011. Antes da independência, ele foi presidente do governo da Sul do Sudão, bem como o primeiro vice-presidente do Sudão desde 2005 a 2011. Atualmente, ele é incapaz de governar o país. Recentemente, viralizou um vídeo onde mostra o ditador a fazer xixi nas calças por ser velho demais e doente. Atualmente, a situação está caricata no Sudão e o Sudão do Sul registra atualmente uma crise humanitária que está a assolar o país. Na lista dos países ditadores, se encontra na segunda posição com uma pontuação de 0,05. Mianmar é um país com uma instabilidade política agravante. Já era uma ditadura até 2011. E, 10 anos depois, em 2021, um grupo de Estado derrubou o governo legítimo e instalou um sistema militar votando em uma ditadura onde a população está sendo oprimida. E o processo foi tão rápido que, em três anos, o país já ocupa a terceira posição em ditadura passando até a Coreia do Norte, Síria e Sudão também. O ditador é um idoso de 70 anos que ocupa o poder desde o golpe e, anteriormente, ele já ocupou cargos relevantes no governo, como o de vice-presidente. A junta militar prometeu a eleições que o que se vê não será tão fácil assim. Com uma área total de 678 mil quilômetros quadrados, Mianmar é o maior país do sudeste da Ásia continental e o 40º maior país do mundo. E tem mais de 100 nias e conta com uma população de cerca de 54 milhões de habitantes. Anos após a tomada do poder pelo Tatmada, o país apresenta um terrível balanço do número de violações à liberdade de imprensa cometidas pelos militares. Para ocultar o massacre de civis e assegurar a sua autoridade, a junta militar detém, aprisiona, tortura ou elimina jornalistas que possam afetar seu controle da informação. Na lista a seguir, temos a Coreia do Norte ocupando a 4ª posição e, na real, quase todos os países da autocracia estoura dispensam a apresentação. Somália, Síria, Eritreia, Sudão, Chá de Iêmen, Arábia Saudita, Turquia e Menistão, China, Líbia, Guiné Equatorial, Palestina, Emirados Árabes Unidos e quem fecha a lista é o Catar, com uma pontuação de 0,24. Angola, Venezuela e outros países duvidosos podem ser encontrados na autocracia moderada. Belorússia e Rússia também estão ali. Já Moçambique e Brasil podem ser encontrados no regime híbrido, com Nigéria, Índia e Paquistão. Devemos lembrar que esses dados não são absolutos e podem ser variável consoante à mudança de regimes. Para ter um entendimento de como cada um dos níveis funcionam, primeiro devemos conhecer as leis de cada país. É certo que a liberdade de expressão está sendo cada vez mais difícil de se ter. Cenários de censura estão a ser normalizados hoje em dia, até por governos que juraram restaurar a democracia. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.